Oi, Blox, eu sou a Blox e Cami. E eu sou a Blox e Mila. Blox, no vídeo de hoje, eu e a Mila vamos mostrar para vocês duas casas incríveis de Halloween aqui no Adopt Me. Sim! Gostaram, Cami, todas acima de 100k. É muito din-din, gente. E duas delas são do Harry e do Verde, que estão incríveis, né, Mila? A gente vai começar por qual? Pra do Harry, que é essa casa de pirata. Vamos lá, Verde e Harry. Vamos entrar, vamos entrar. Tá, entramos. É bug, não é? Então, na verdade, a gente entra, a gente como quem não quer nada, é isso aqui, ó, farm de Halloween. É uma farm de Halloween. Olha que bonita, tropa doce. Muito bonita, gente. Aqui, ó, Happy Halloween. Né, Cami? Um soft, gostei. Olha, bem legal para formar com muita gente. Ele matou o Max e a Klaa. E ele? Meu Deus, tudo morto. Olha, Cami, tem bastante comidinha, piano, não vai faltar a hora de formar, né? Aham, é ótimo pra formar, aham. No servidor. Tá, agora tem também um bug. Aqui, ó. Que esse bug vocês vão ficar de queixo caído. É aqui, Cami? Aham, eu ainda não vi, gente. Sentei, Cami. Tá, vai, vamos lá. Happy. Começamos aqui com um colchãozinho pra dormir, né? Tá, bonito, bonito. Fique fora. Não, vou ficar dentro. Eita, Cami, olha que essas fatores. Esse... Meu Deus, eu já tô vendo. É um castelo? Calma, 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 calma. Ah, não, não é possível. Quem espera ficar de noite? De noite é mais bonito. Eu acho que é mais bonito, não é, Cami? Tá bom, então vamos esperar. Ficou de noite, gente, então bora. Olha que satisfatório, Cami. Ó, muito satisfatório, né? Meu... Não. Cami. Gente! Olha essa cara, o cimitero aqui, ó. É, em quanto tempo você construiu isso? Vou umas duas semanas por aí. Gente, duas semanas pra isso aqui? Pô, Cami, eu sinto te informar, mas tem um negócio daqui da... Ó, Mila. Ó, tem você. Ó, tem você também aqui, Cami, tem um coraçãozinho. Ai, clope. Tá, aqui é o cemitério. Nossa, eu adorei esse cemitério, tá muito chique. Cami, vamos voar do alto assim, ó. Olha o alto, como ficou bonito, Cami, em casa. Gente, isso aqui é... Isso aqui parece uma coisa que o Adopt Me faria. Então, olha o farol, Cami, que perfeito esse farol, Cami. Meu Deus. Olha, e tem também... É, deixa eu ver... Tem um celeiro aqui. Um celeiro. Esse celeiro tá perfeito. Então, você quer ir no celeiro logo? Vou no celeiro. Olha isso, gente. E tem também um... Não, isso aqui foi o Adopt Me que fez o Harry transfer pro jogo. Não é possível. Não tá lindo, Cami? Tá surreal. E ele colocou uns pets também no dia... A gente, quando ele mostrou, tinha pets, né, Harry? Ainda tem, na verdade. Ainda tem? Eu coloquei tanto. Eu queria ter colocado mais. Aqui, ó. Cami, olha o lago. Ele colocou, ó. Tô lindo. Ele colocou, ele fiou aqueles displays de pets. É com display, né, Harry? Sim. Ele colocou a laranés aqui, ó. Olha a laranés aqui. Nossa, Harry, ficou muito bom. Eu tô passando que ele fez vários critérios. Tipo, olha isso aqui na areia. Tá muito perfeito. Né, Cami? Vamos no farol? Vamos, vamos no farol. Olha que lindo esse farol. Calma, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra subir no farol. Dá pra subir nele. É, dá. Vamos subir. Ó, gente, aqui embaixo, ó, tem uma entradinha, né, com várias caixas. E aqui tem a escada. Vamos subir. Parece aquele farol do Overlook. Tão bem feito, olha. Olha. Olha que líquido. Nossa, parece muito com o farol. É? Ah, você se inspirou nele? Tá muito legal. Parece muito, ficou muito top. Olha pra isso, Cami. Ele colocou até um bonita. Olha a vista, gente. Olha a vista. Então. Mas Harry, perfeito isso, hein? Tá muito perfeito. Tá lindo esse aqui. Tá, a gente já foi no celeiro, a gente já foi no farol. Agora, bora na mansão. Pera, Cami, olha só a árvore aqui no meio, Cami. Estilo aquela do Harry Potter. Cheia de luminária. Não tá demais isso? Tá muito linda. Calma, deixa eu ver o que tem pra cá. Tá muito vibe Halloween, não tá? Eu vou adorar aqui. Ele colocou, olha aqui. Ele colocou, como que é o nome? É. Tem uns caminhos, né? Eu esqueci o nome desse pet. Qual pet? Ele colocou uns pets soltos, um Ghost Bunny. É, o Ghost Bunny, isso. É o espantalho aqui. O que é isso aqui? Encontre o centro ou fique pra sempre, Cami. Isso aqui é um labirinto. Calma. Calma, vou ficar a casa. Então, eu vou atrás de você. Pra onde você foi? Vim pra cá. Ai, Cami, linda. Eu me perdi de prazer. Eu acho que é melhor seguir o Harry. Ah, já achei, Cami. Ah, não é marshmallow. Vamos seguir o Harry, Cami. É melhor seguir o Harry. Harry, vai, mostra pra mim. Mostra pra gente. Você lembra, Harry, onde é? Eu lembro. Olha, Cami, tem uns lugares que vai dar um lugar errado. Aí tem, tipo... E daí tem, tipo, alguma coisa, ó. Tipo, aqui tem um dragão. Aquele lugar que eu fui, tinha uma... Um caldeirão, eu acho. Ah, esse foi o lugar errado? Tá. Ô, Harry, eu acho que não é pra cá, não. É? Ele sabe, né? É que esse caminho eu fiz, tipo, essa parte eu fiz, meio que os dois dão certo. Só que tem uma parte que é mais longa. Hum, entende. Olha pra isso. Calma, a gente tá chegando. Meu Deus, quando que eu ia conseguir achar esse caminho? Ah, eu também não. Eu ia ficar presa aqui pra sempre. É enorme isso daqui. Dava pra fazer um mini-game aqui. Aqui. Desce, dona Camila. Cheguei. Ah, não. A Camila não fez direito. Nossa, ficou muito top, ó. A pista de dança imensa. Muito lindo. Muito, muito linda essa casa. Vamos fazer uma festa. Blocks, a gente vai fazer uma festa de Halloween e vocês serão convidados pra conhecer as casas dentro. Vamos entrar nessas casas. Monster Party. Muito top, né? Muito bonita. Tá, mas vamos. Tem mais coisa pra ver, Cami. Tá. A gente já viu aqui essa abrita imenso. Calma, deixa eu voar pra ver aqui o que tem. Cami, eu adorei. Porque ele fez essa árvore central e os caminhos da árvore levam pra coisas diferentes, né? Aí leva pro farol, aí leva pro celeiro. Tem na casa? Vamos na casa? Bora na casa, vai. Desce, desce. Não fica tão... Porque é o mais bonito. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ficou lindo. Olha o bate aqui. Muito soft o bate. Tá, bora, vai. Vamos, Cami. Ó, entrando aqui. Olha que lindo, gente. É imenso. Olha o tamanho desse castelo, Cami. Ó, pra cá. A gente tem uma mesa com essas velas voando. Eu gostei. Ele colocou roxo, tá vendo a luz roxa nas janelas? Sim. Ó, ali, ó. Aqui tem a lareira, né? Ai, que bonitinho o ratinho. O gato múmia. Ó, gente, aqui tem livros, translivro, lareira, lugar pra descansar. Aqui. Qual que é essa porta? Tá fechada a porta. Tá fechada, você não pode entrar. Ah, não. Tem uma cadeira aqui pra você entrar. Ah, tá. Ah, é? Meu Deus, tem um caixão aqui, Harry. O que é isso? Meu Deus do céu. Ai, creve. Vou ter que sair daqui. Isso aqui é aqueles lugares secretos das casas pra gente enterrar alguém vivo. Meu Deus. Ó, aqui tem outra salinha, né? Pra gente ler. Legal, fica e folha. Não, vou entrar. Ah, tem uma sala de poção aqui, ó. A gente desobedece, né, Carlinha? Você pode observar, né, com a janela. Você pode ler livro, você pode fazer uma poçãozinha. Nossa, vai chover fogo quando eu nascer, quando eu nascer, quando eu me levantar. Meu, que medo. Quando eu nascer, credo. É escrito no fogo, no chão do sangue ali. Tá, pode subir? Vamos. Ó, que ele colocou esse quadro imenso. Aham. Pra cá. Vamos entrar nesse quarto primeiro. A janela não está muito bonita, do jeito que ele fez. Ai, que lindo! Eu quero esse quarto pra mim. Ó, muitos pets. Ele colocou vários pets, tá vendo o caminho? Aham, aqui, ó. Ó, gente, aqui, ó, o pet. Ó, aqui a gente tem vários stands livres. Tem caldeirões, tem poções. Adorei as poções que ele colocou. Tem... Então, as poções serão... Muitas áreas. Eu imagino. Ó, gente, daí aqui tem mais tantos. Vamos subir? Vamos já subir. Essa é uma varandinha. Como que sobe? Dá um pulinho. Ah, tá, tem que dar um pulinho aqui. Ó. Ah, é uma varandinha. Ó, fica no teto aqui, gente. Dá pra subir aqui no velhado, ó. Olha o teto. Olha isso pra mim. Ai, adorei. Olha a vista. Nossa, a vista daqui é bonita, hein? Ó. Eu não parei pra perceber, Harry. Isso daqui não é casa da ilha, não, né? Não, é a casa pirata. Meu, ele fez aquele lago ali. Fez. Aquelas praias ali, foi ele que fez. Aham. Meu Deus do céu. Bora entrar. Tá, vamos. Calma, tem mais quartos. Saindo aqui, a gente tem aqui... Calma, eu ainda... Ah, a gente tem aqui uma varanda, né? Ó, que bonitinha. É a varanda central da casa. Muito lindinha. E aqui tem outro quarto. Vamos entrar nesse quartinho. Minha nossa senhora. Quanto tempo você demorou pra fazer essa casa, Harry? Ai, que lindo! Duas semanas, ele falou. Duas semanas? Duas semanas. Ó, Cami. Essa casa aqui, esse quarto aqui, é o quarto... Um cantinho soft. É um cantinho soft, Cami. Muito bonitinho. É pra o bruxo prender a menininha Cami no castelo. Ai, não gostei. Não? Nossa, que lindo aqui, ó. Uma varandinha. Eu não entendi por que que tem um piano e daí tem um guarda-sol no piano. Cami, desce aqui, porque bruxos são assim, são excêntricos. Ô, Cami, vamos lá naquela construção ali que parece um castelo, voar. Cadê? Pega o seu pet. Deixa eu pegar meu bate. Ó, indo reto ali. Tem um negócio ali. Onde? Aqui, ó. Ah, aqui. Ali atrás do cemitério? Ah, é o castelo do cemitério. É só uma torre, né? É só uma torre. É só uma torre, o cemitério, tá? Eu não tinha visto à noite. Meu Deus, que bonito que ficou com a pintada aqui em cima, né? Aham. Aqui o Cerajão. Vamos, ali, ó. Ele colocou aquela cama, navio. E ele aumentou. É como se fosse um navio ali. Aham. Daí aqui tem tipo um castelo de areia imenso, né? Uma torre, vamos dizer. Aham. Ele colocou várias pedras, muitas artes. Nossa, Harry. Você arrasou. Ficou muito lindo. Ficou maravilhosa a sua casa, Harry. Parabéns, viu? Nossa, sério, Harry. Obrigada. Você arrasou. Blox, vocês que estão assistindo, prestem bem atenção. Vocês vão ter que decidir qual é a casa que merece ganhar 50 reais de gift card no Roblox. Tá bom? Vamos para a próxima. Então agora, bora para a próxima do Verde. A casa do Verde agora, ele fez essa casa aqui da pista de corrida, então vamos entrar. Você já imagina o tamanho, né? É, então, porque é imensa, né? Então vamos lá, Cami. Bora, bora, bora. Olha. Cami, que satisfatório, Cami. Olha esse túnel, que satisfatório. Gente, que lindo. Olha, ele é todo roxo. Sabe o que eu me sinto nessa casa? Como se tivesse aquele túnel do buraco do coelho da lista do País das Maravilhas? Aham. Nossa, ele colocou muitos detalhes lindos, olha. Então, fique fora, mas a gente continua andando, né? Os livros voando. Então, e tem setas para mostrar o caminho. Bora, vai. Cami, eu não sei como ele fez isso, ele fez um portal. Eu não sei o que é que ele fez aqui, eu não sei. Ele fez um portal. Olha isso, Cami. Meu Deus, que lindo. Olha a vibe dessa tua casa, Cami. Verde. Socorro. Gente, olha isso. Tá, vamos ver aqui. Água da Morte, credo, ó. Água da Morte. Como que ele fez essa água? Não sei. É a mesma coisa que ele fez com... Para as paredes ali, né? Nossa, o verde. Eu acho que... Nossa, impossível, gente. Olha isso. Tá perfeito, né? Esse verde é danado. Esse verde é um excelente consultor. Eu adorei. Eu adorei que tá... Ele colocou muitos detalhes coloridos. Tá bem top. Já. Cami. O bicho do Dors. Meu, Cami, olha que perfeito. Como é que ele fez isso? Giant Alien. Cami do céu. Que bicho do Dors é esse? É o Screech esse, gente? Ai, eu não sei. Eu esqueci o nome do bicho, mas parece. Mas eu adorei. Tá muito real, olha. Olha que perfeito. Verde, a sua casa tá incrível. Ô, Verde, você pode colocar no chat quanto tempo você demorou pra fazer? Quanto tempo, Verde, você demorou pra fazer essa casa? E quanto você gastou? Duas semanas, que nem o Harry. E quanto que você gastou? Quanto que você gastou, Verde? Acabou não, viu? Tem mais, viu? 120K. 120K, tem mais. Você não tá achando bem. Muito lindo, tá? Bora pra trás, ó. Aqui tem as setas. Tá, pera. Mais um portal daquele. Amiga, me espera. Tem mais um portal. A gente vai passando os portais e meio que vai mudando a vibe, né? Aham. Ó, 1, 2, 3 e... É uma casa super... Parece, assim, um parque de diversão. Acho que é um esgoto. É um esgoto. Cami, me faça. Ah, não, gente, como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Cami, parece um jogo, não parece? Olha, arrou as pernas do bicho. Verde faz um lobby. Pelo amor de Deus, um lobby de Halloween. Olha isso. Fica lindo. Ele largou o negócio quebrado aqui no meio dela, tá vendo? Ficou... Meu Deus. Olha, mais um portal. Brum. O que é isso? Cami? Ele colocou esteira. Olha o chão, que top. Ah, não. Verde. Não. Deixa eu separar. Você volta, Cami. Para, você vê. Ele colocou esteira. E aí você meio que vai devagar, Cami. Gente, eu amei. Vai, agora mais uma... Aqui, mais uma... Meu Deus. Meu, o que eu mais gostei foi esse túnel preto aí. Eu fiquei com aquela esteira. Eu fiquei encantada. Olha isso, gente. Muito top. Eu tô encantada. O Harry, o lagado. Olha isso, Cami. Aqui é meio que sangue nele. Ele colocou o sujo no mal, ó. É um labirinto isso? Acho que é um labirinto. Mas a seta indica aqui, né? Então vamos pra cá. Vamos pra seta? Tá. E agora, Cami? Pra cá? Pra cá? Ah, tem nada. Demos no lugar errado, Cami. Vamos ter que procurar outro lugar. Pra cá, pra cá, pra cá. Não é pra cá. Tá pro outro lado. A gente errou tudo. Tá, então vamos voltar aqui. É pra cá, daí. Pode ser pra cá. É. Sorry. Olha isso, gente. Tem um cadeiro aqui. Eu acho que é pra cá, ó. Talvez o Harry saiba o caminho. Então é pra cá. Nossa, ele ensinou o caminho errado, tá vendo? Meu Deus do céu. É pra cá, Cami? Não, claramente não é pra cá. Tem um cachorro zumbi ali. É pra cá, eu acho, ó. Olha o negócio aqui se mexendo. Ele tá muito bem fechado, né? Aqui, achamos. Graças a Deus. O que é isso? Calma. Cami do céu. Pausa o vídeo. Meu. Pausa o vídeo. Pausa. Gente, olha isso. Meu Deus, o Verde me deu aqui um hamburguerzinho e tava com fome. Cami, vale lembrar que o Verde constrói tudo... No celular, gente. Isso tudo aqui foi construído no celular. Olha aqui. Ele fez uns tentáculos. Isso aqui é tentáculo de polvo? É daquele monstro que tá ali embaixo. É. Ele fez tentáculo aqui. Eu acho que o monstro tá cavando por mim. O bicho tá saindo. Ó, até um líquido saindo daqui. Nossa, ficou muito bom. Meu Deus, que medo. Ai, sério. Eu vou até montar na minha abelha pra a gente poder ver melhor. Olha, que lindo, gente. Bora entrar, bora entrar. Bora, Cami. Por fora eu já tô vendo que tá perfeito. Tem uma escadaria imensa aqui. Olha o tamanho dessa... Meu Deus do céu. Que lindo. Olha esse tapete. Muito vibes. Ó, Milo, ele te matou aqui. Meu Deus, ele me matou. Ele me matou ali. Onde que eu tô morta? Não gostei, Verde. Não gostei. É verdade, Cami. Vamos ver aqui. Onde? Do corredor? Aqui a gente tem, olha. Ele colocou vários detalhes muito legais. É um mega corredor, né, Cami? Coisas voando. É, um mega corredor. E aqui... Fique fora. Fique fora. Ai, que lindo. Parece uma fase de um óbvio isso aqui. Eu acho que são monstrinhos sendo fabricados, será? Uma fá... Ó. É uma fábrica de monstros. Olha aqui. Que top. Olha o mostrinho aqui que foi fabricado na caixa. Meu, muito legal, né, Cami? Gente, eu amei. Nossa, Vídeo, incrível. Bora sair aqui. Eu tô no meu pet, porque eu tô mais rápida. Ah, Fí. Eu vou pegar aqui meu baixo. Eu me perdi. A gente veio dali, né? Aqui é a sala principal, atrás da escada. A gente vai pegar esse outro corredor aqui. Olha, Cami, com a TV voando. Daí a gente vem pra cá. Tem detalhes, né? Livro voando. Tem muito de detalhe a casa. Muita coisa, muito bonita. E pra cá, a gente tem uma sala que cheia de abóbora. Uma plantação de abóbora, eu diria. Eu acho que deve ser pra alimentar aqueles monstros. Deve ser mesmo. Calma. Pra cá tem alguma coisa? Não, a gente já foi aqui. Tem aqui, ó. Aqui a gente não foi, não. Aqui, ó. Onde que você foi? Aqui, a gente não foi aqui. A gente não foi aqui. Meu Deus, a gente não... Olha isso, a gente não... Olha... Ai, o cachorrinho tá morto, ó. Ah, não, Verde. Não gostei. O cachorrinho tá morto. Mataram o cachorrinho aqui. E aqui? Aqui é uma sala de, ó, substâncias tóxicas. Aqui tem até uma T de aranha. Meu Deus, e o cavalo de justa zumbi tá comendo o nobe! Cadê? O nobe tá morto na mesa. Meu Deus, o nobe! E o cavalo de justa comendo. Credo! Meu Deus, gente. Isso aqui realmente é uma casa de alunos, né, Côme? Aham. Vamos. O que que tem aqui? Vamos ver. Ah, mas aqui não tem nada. É uma porta de óculos, os monstrinhos. Eu acho que é tipo... Olha só esse negócio aqui caído. Aqui tem uma bola de cristal. Pequenos detalhes, né? Aham, uma bola de cristal, as velas aqui na parede. Você viu que ele fez aqui o negócio caído? Eu vi. E umas pedras no chão, como se tivesse caído no negócio? Meu, detalhes, né? Gente, ele constrói no celular, esse pestinha. Gente, meu Deus, eu não consigo fazer isso nem no computador, imagina no celular. Então. Vem, vamos aqui, ó. Vamos pular pra escada aqui. Pronto. Onde você tá? Você foi pra outra? Vem aqui. Por que é que você não foi aqui em cima? Mas é que eu não fui aqui. Tá. Ó, gente, aqui vários detalhes. Olha isso, o unicórnio, que lindo. Ah, ele fez um unicórnio abóbora. Ó, aqui as abóboras. O pinguim também, ele pintou. Meu Deus. Nossa, ficou muito top. Top, eu adorei. Maravilhoso. Agora, bora subir. Vou subir aqui. A gente vai precisar de cá mesmo? Sim. Tá. Aqui as aranhas, Cami. Olha o tamanho dessa aranha aqui, top. E ele que fez, viu, gente? Essa aranha não tem no jogo, não. Ele fez. Ó, e ele que fez a teia também de aranha. Ó, vários detalhes, muito tops aqui. Ele fez a teia também. Aqui ele fez meio que a casa do Drácula, eu acho. Ó, uma cozinha. Não, um banheiro. É um banheiro. Aqui tem um banheiro. Olha aqui, sangue. Banheiro de sangue, Cami. Tem cheio de... Tem cheio de... Ó, banheira de sangue também. E tem cheio de caveira dentro, você viu? Tem. Ih, é verdade. Os crânios. Ai, credo. Ele é bom detalhes no verde. Não, vamos pro outro lado. Aqui, né? Aham. Olha como é alto, gente, o treco. Meu Deus do céu. Ai. Aqui ele colocou mais daquelas máquinas ali. Ele colocou o negócio... Ele pendurou o tadinho do cachorrinho. O cachorrinho tá morto. O tadinho verde. Ó. Vamos pra cá. Aqui é o hospital, aparentemente. É, tem uma marquinha de hospital ali. Meu Deus. Só se for um hospital de zumbi, né? Olha isso aqui. É a cama do Frank Stale, isso aqui. Ele colocou as correntes. Olha que detalhe top. Ele colocou os pi... É, como fala? Que espinhos? Acho que é espinho, né? É uns espinhos, é uns... Gente, tá muito top. Caveiras. Isso aqui deve ser o Dr. Frank Stale, né? Nossa, eu adorei. Olha de cima esse lugar, gente. Que top. E ele construiu isso aqui no celular. Eu ainda tô... Cami, olha pra baixo. De cima pra baixo. Olha que satisfatório isso. É muito lindo, gente. A vista, né? Vamos sair. Os detalhes que ele colocou na parede são muito lindos. Eu me perdi. A saída é ali? A saída é aqui. Vamos mostrar a casa de fora? Como que é? E por fora, olha isso, gente. Por fora é perfeito ainda. Olha isso. Eu vou dar um... Vou sair aqui, ó. E a gente passou por tudo isso. Cami! Tem mais um negócio ali, ó. Sim, tem. Eu vou relar ainda. Olha isso, gente. Que top. Meu Deus, que bonito. Ó, daí pra cá. Agora, eu fiquei chocada com esse negócio aqui que ele colocou. Isso aqui parece coisa do Adopt Me. Não, Cami. Isso daqui é onde a gente tava. São os túneis. Ah! Olha, é por fora. Ele colocou a árvore pra disfarçar os túneis. Aham. É como se a gente estivesse fora de um óbvio, que a gente vê tudo. Olha o bicho aqui de cima. Olha aqui o que tá vendo o bicho. O bicho tá com a marreta na mão, Cami. É verdade. Eu não tinha visto, ó. Não é marreta, não. Ele arrancou fora um poste de luz. Ah, é? Aham. Ixi. Olha por cima, gente, como é colorido, lindo. Nossa. Tá linda essa casa. Verde, verde. Tá perfeita. Meu Deus do céu. Galera, essa foi a segunda casa. Então, vejam aí qual é a casa que vocês acham que vale o gift card de 50 reais. Verdade. A enquete tá na comunidade. Votem lá. Votem lá.